Essa meditação consiste no envio de energia Reiki à distância. Eu sou Eliane e juntos, eu e você, damos a intenção de conexão com o universo para harmonização, limpeza e sintonização. Essa meditação se chama Empatia e seu propósito é trazer essa sintonia no seu inconsciente. A Empatia ao nível energético é uma expansão sensorial, física, emocional, mental e espiritual ao nível sutil. Quando você canaliza, na maioria das vezes de forma inconsciente, sentimentos, emoções, pensamentos, sensações físicas, sensações nos seus centros de energia que não são seus. Você pode canalizar de pessoas, objetos animais, de espaços, de entidades e espíritos e até mesmo do coletivo. Muitos empatas que estão em expansão com esse dom, tem como missão canalizar crenças e essas sensações que já disse, O intuito dessa meditação é ajudar os empatas na sua expansão. Caso você não seja um empata desperto, não há problema em ouvir essa meditação. As sintonias agem no seu inconsciente e em outros momentos e dimensões onde você teve esse dom desperto, reforçando que todos podem desenvolver a hipatia nesse plano. Então vamos nos preparar para essa sessão, realizando algumas respirações profundas para a sincronização da consciência superior. Então respire lentamente, silencie a mente. Vá relaxando todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Em cada nova respiração, sinta a energia fluir. Faça uma inspiração longa, onde você expanda o seu tórax e abdômen e expire bem devagar, soltando o ar pelas narinas e relaxando cada músculo e tensão. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, se inscreva no canal. Agora que decretamos a nossa intenção, imagine uma luz branca, com a textura de uma fumaça. Ela envolve todo o seu corpo na superfície onde você está deitado. Ela envolve a sua cabeça e desce em direção aos seus pés, te cobrindo totalmente. Essa luz simboliza a energia reiki, a energia do universo que atuará para o cumprimento do propósito dessa meditação. Você deve apenas ficar em silêncio, se conectando à sua respiração e se entregar a esse momento. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Até mesmo discernir a origem dessa energia quando se é permitido. Ter a consciência do que não é seu com o fim de liberar. Também intencionamos que você não se sinta confuso com as sensações e essas vivências. Até mesmo. 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 sense. Tente. SINTONIA Intolicionamos a sintonia limites e esponja, ela ajuda a termos controle da influência sobre essas sensações. Muitas vezes são canalizados crenças e sensações de baixa vibração Elas podem nos influenciar e baixar a nossa consciência Drenando a nossa energia, proporcionando cansaço, fadiga, mal-estar Intencionamos nosso limite e uma barreira energética para não sermos uma esponja Que absorve a energia alheia aonde vamos Tocamos e interagimos Drenando a energia dos ambientes, das pessoas e do coletivo Intencionamos também o corte dos laços inconscientes que temos com pessoas Que vem ao nosso encontro apenas para que essa troca energética aconteça a favor delas e não do nosso Tocamos e interagimos Tocamos e interagimos Tocamos e interagimos Tocamos e interagimos Damos a intenção da sintonia transmutação para a expansão da sua capacidade de liberar, de curar e transformar as sensações, as crenças e energias que você recebe através da empatia. Você começará a transmutar tudo o que vem ao seu encontro e não te pertence, de forma fácil, fluida, sem pesar, sem sofrimento e que traga uma nova consciência em paz para você e os envolvidos. Amém. 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 essa sintonia traz ao esclarecimento quando você está canalizando sensações de suas vidas passadas e com a sua ancestralidade. Ela se estende a pessoas, objetos, animais, espaços e principalmente às memórias. Quando entramos em contato com alguém ou algo que ativa, mesmo que inconscientemente às memórias, os empatas podem vivenciar e canalizar essas sensações de outras vidas, assim como quando você canaliza a energia e um contrato de algum ancestral. Isso pode gerar confusão com essa dimensão e as dimensões passadas. Então damos a intenção de harmonia e equilíbrio para com esse dom. Amém. 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 para que você acesse as lições e receba as mensagens e orientações dessa consciência através de outras formas, sem estar correlacionada com uma pessoa encarnada. Damos a intenção de harmonia e equilíbrio para com esse dom. Amém. 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 Na empatia com o coletivo, essa sintonia traz a consciência quando você está a canalizar um padrão e uma crença do coletivo social aqui da nossa dimensão. Entenda o coletivo como a humanidade. Muitos empatas vêm com essa missão de alma para a elevação da vibração da Terra. É uma empatia que canaliza mudanças astrológicas e de planetas, as mudanças políticas e sociais da humanidade, as mudanças no plano espiritual e em outras dimensões. Intencionamos o fortalecimento do seu campo energético para que você passe por essas experiências e variações em amor e em paz e expanda esse dom ao nível de apenas receber a informação. Deixando de vivenciar e projetar os padrões e as mudanças refletidas na sua vida aqui nessa dimensão. Intencionamos que você aumente a sua intuição e clare cognição a fim de receber apenas as informações, sem sentir de acordo com a sua expansão de consciência. Damos a intenção de harmonia e equilíbrio para com esse dom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Comece a focar a sua atenção na sua respiração, na pulsação do seu corpo. Enquanto você se prepara para despertar. Comece a sentir as suas mãos, os seus pés, a sentir os seus braços e pernas. Vá respirando mais forte e com mais atenção. Devagar, vá abrindo seus olhos. Faça uma inspiração abdominal longa e solte o ar pelas narinas, sem pressa. Sinta a energia que essa prática meditativa te trouxe. E nesse momento, eu e você agradecemos ao universo por essa sintonização. E nesse momento, eu e você agradecemos ao universo por essa sintonização.